Qual é o teu nome? Isaac. Tem visto de quê? Cocaína, maconha, cigarro, bebida, lança-perfume, o que tiver. Eu tô usando só no fumo crack. O resto... As pessoas entregam antes de a gente jogar fora. A gente faz um teste. Vê pra mim o que é isso aqui. O que é isso? Cocaína. Sente o cheiro. Cocaína. Dá vontade. Dá vontade. Segura aqui pra mim. Segura. Pode ficar aí contigo. Você falou maconha. A pessoa entregou antes de a gente jogar fora. A gente faz o teste. Sente aí. Maconha. Sente o cheiro. Maconha. Dá vontade? Dá vontade. Segura aí também. Cigarro. 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 Sente o cheiro. Sente o cigarro. Dá vontade? Dá vontade. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na mesa. Põe aqui. Coloca a mão no coração. Pensa nisso aqui. Põe a mão no coração. Pensa nisso aqui. Ouça agora o que acontece após três minutos de tratamento. Isaac, sente e fala pra mim o que que acontece. Pera aí rapaz. Vem cá. Sente aqui. Não, não. Sente aqui. Eu tenho que fazer o teste. Tá dando nojo. Tá dando nojo, pastor. Sente. Dá nojo, dá nojo. Vou dar vontade de imitar. Acabou. Então vamos fazer o seguinte. Pera aí. A maconha tá aqui ó. Lembra? Você sentiu, falou. Dá vontade? Sente e fala pra mim se dá vontade. Tá nojo. Vai sentindo. Vai sentindo. Agora não dá mais não. E aí? Você tem a vontade. Acabou. Pera aí. Então tem um cigarro aqui. Segura aí. Vai lá. Eu assento pra você. Vai lá. Se descer, eu como a Bíblia. O que que foi? Deu nojo de tudo, bispo. Cadê a vontade? Acabou. Acabou? Acabou. Se você permanecer, obedecer, sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe.